Fala aí galera, beleza? Daqui quem fala é o Eliakim Games e estamos aqui a mais um vídeo de Minecraft E dessa vez galera, olha, e dessa vez é que estamos aqui no segundo episódio, né? A minha amiga está aqui no meu lado E gente, olha, vamos fazer com o episódio o que? Vamos fazer uma machada de pedra, né? Pegando uns pedras primeiramente Pera aí, então não sei porque essa aqui não se perde Ué? Eu prefiro ir para o Eliakim Pera aí, deixa eu ver o que acontece Tá aí Vamos fazer aqui, pegar aqui pedra, né? Para a gente pegar os livrinhos dessas casas aqui, né? Bem galera, eu vou aqui dar um vídeo, né? Como vocês sabem, toda vez eu dando o corte, né? Eu vou pegar esses livrinhos aqui Primeiramente eu vou pegar pedra, né? Eu vou pegar pedra, como a minha amiga fala Pegar esse pouquinho aqui, eu vou pegar um pouquinho agora Deixa eu pegar esses aqui, né? Eu sei que no vídeo passado eu não percebi que eu estava me sentindo a mão bem aqui, ó Nesse negócio aqui de áudio Olha aqui, ó, quando eu falo, ó Oi gente Ó, quando eu falo, fica papado o áudio e depois, ó Ninguém consegue ouvir Então vamos lá Bora cavar Isso aqui, né? Bora cavar Pera aí, bem aqui não Bora cavar Pera aí, aqui, ó Tá bom aqui, ó Aqui tá um pouquinho claro, né? Pera aí Pera aí Vou aqui pra algum canto Bom Tá muito claro aqui Vem Vem, ô Ana Landa Minha amiga, né galera? Tá aqui do meu lado Então vamos lá Pegando pedrinha, pegando pedrinha Estamos aqui, pegando a nossa pedrinha Bem galera Isso que a gente vai fazer nesse episódio, né? Eu só vou dar um corte E aí depois eu vou voltar, né? Pra gente continuar a fazer nossa casa, né? Nossa casa, né? E mais alguns episódios pra frente Eu vou mudar a nossa casa Eu vou ter uma reforma nela Bora pegar essa pedra aqui também Prontinho Tudo terminado Bora lá agora Voltar lá pra cima, né? Peguei 18 Dez 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 Ai Vou colocar assim Vamos lá, né? Na nossa casa Pegar A nossa Pegar e fazer O nosso machadinho Fazer uma picareta também Só Eu vou fazer Fazer todos os materiais Pegar aqui Fazer isso 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 Duas vezes Isso, né? Pegamos aqui agora Um machadinho Pegar logo aqui Dois E mais E mais Peraí Deixa eu ver Eu vou pegar Isso aqui E mais uma Picareta De Pedra Cadê? Pedra, pedra, pedra Peraí Eu acho que não sobrou pedra O suficiente É, tem duas Eu vou pegar A pedra que já tem Tanto aqui mesmo Pra gente fazer Se eu não terminei, né? De mostrar Naquele dia Pegar daqui Eu não terminei, né? Galera De mostrar naquele dia Ontem, né? Eu não terminei de mostrar Ontem que Eu tava fazendo Eu tava fazendo ali Um negócio Tipo um tutorial, né? Pra mim É pra gente, né? Peraí Pra gente Pra vocês verem Que é essa versão aqui, né? Peraí Que a gente já vai dar um aqui Nossa Nossa Muito, muito, muito Rui mesmo Que vocês nem imaginam Esses barulhos de pote são muito irritantes Bem, agora sim Deixa eu dar um pote aqui E já volto Ih, galera Voltei Tá de noite, né? Eu fiz aqui um quadril Mais óleo Que merda É essa aqui que aparece, né? Olha aí, ó Aparece isso aqui Mas agora No criativo Não aparece esse negócio, não Uh Ah, já sabe disso aqui mesmo Coloca aqui em cima, ó Taca os negocinhos aqui Os bagulhos aqui em cima Eles abrem a porta Então, né? Vamos dormir Olha, eu peguei um pé de livros E eu peguei a minha casa E tá chovendo Como vocês podem ouvir Aí, porra da minha casa Tá chovendo, né? Tá chovendo, né? Eu acho que eu vou explorar o deserto Eu acho que eu vou explorar o deserto Porque Eu só vou dar minha espada de Minha espada de Pedra Só quando essa de madeira Acabar Que não vai demorar uma eternidade Vamos agora aqui fazer Mais uma pecareta De Essa aqui é a cara mais perto, né? Como assim, mano? Não tô com pedra? Ué, mas eu peguei pedra Tinha que fruta se eu não Mas eu vou pegar mais pedra aqui Pegar logo aqui da casa do ferreiro mesmo Agora é só pegar Pegando essas pedrinhas aqui, ó Aí depois só reconcruindo Reconcruindo isso aqui, ó E aí depois só quebra essa aqui Aí Prontinho Agora é só nós fazer Nossa A picareta aqui lá Tá aí Vamos agora a uma Bem, eu acho que eu vou Pra falar a verdade Eu acho que eu vou fazer Essa exploração só no próximo episódio Olha ali, ó Me deu vontade de achar uma Uma Como é que se chama? Templo do deserto Vou lá procurar ele Olha Ali tem um poço, né? Do deserto Tentar procurar Tentar procurar por lá, né? Porque, né, galera Esse vídeo vai terminar Esse vídeo vai ser mesmo Só de sete minutos, né? Fiz muita coisa Grandes coisas, né? Gente, só vai ser Só de sete minutos, né, galera? Fizemos muita Eu fiz muita coisa aqui, né? No próximo episódio Vamos Explorar Vamos explorar Vamos explorar por ali, né? Por esse deserto Quase que eu caí no poço agora E, gente, olha Eu sei O meu vídeo Tá com tudo Com O primeiro episódio Saiu só com Como é que se chama? Cinco minutos Ou cinco minutos Não Cinco segundos De delay Com cinco minutos De delay Ou cinco segundos De delay, né? Então, galera Esse vídeo Peraí Peraí Então, né, galera Esse vídeo Vai terminar Por aqui Espero que vocês tenham gostado Clique no gostei Adicione Um grande abraço Fiquem bem Fui